Bem-vindos, Ars Guerreiros! Aqui é o Sol, e hoje vamos falar do GameCube! Finalmente chegou a hora de analisar o GameCube, né? Foi um console que não foi tão bem sucedido assim, né? Da Nintendo, não foi um estouro de vendas nem nada. E ele é até um console que ficou bem caro, né? Os jogos dele, principalmente para os colecionadores de games, porque não vendeu tantos jogos assim, cara. Vendeu menos do que o Nintendo 64. Em questão de quantidade de jogos que vendeu mais de um milhão. Então, para você que não conhece essa série, eu faço análise dos consoles, né? Falo o que eu acho que deu certo, o que deu errado. E também dou uma olhada na lista dos jogos mais vendidos dele, para a gente dar uma olhada no que deu certo na época. Para a gente fugir do atual e ir para a época, né? Que o console estava sendo vendido, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente já passou 70 mil inscritos dando aquele like, se inscrevendo no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder todos os vídeos que saem aqui no canal RetroQuest, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, GameCube, cara. GameCube, ele é um console interessante, mas... A Nintendo, ela tentou acertar os erros do Nintendo 64, só que... Eles não fizeram o suficiente. Então, quais foram os principais problemas do Nintendo 64? O cartucho, que tinha pouco espaço, esse foi um problema muito grande. E o preço dele, para as desenvolvedoras, era caro para você produzir. O cartucho não era um negócio barato, beleza? Então, muitas empresas decidiram simplesmente não fazer, né? Os jogos para o Nintendo 64, porque o preço do cartucho não compensava muito e tal. E era um cartucho proprietário e tal. Ficava muito caro. Você tinha que dar uma parte para a Nintendo, era um cartucho feito deles e tal. E não valia tanto a pena, né? Então, eles tiveram pouco apoio ao Toy Party, não tinha muito espaço. E eles decidiram ir para o Playstation. Ok? Esse foi um dos principais problemas. E o segundo foi, consequentemente, a falta de empresas Toy Party. De outras empresas fazendo jogos para o Nintendo 64, né? Por exemplo, Square, no Team Square, não tinha outras grandes empresas. Poucas empresas fazendo. Beleza, Capcom, Konami não fez tanta coisa. As outras empresas grandes também. Beleza, basicamente isso. Eles conseguiram arrumar isso no GameCube? Parcialmente. Por que parcialmente? Vamos começar com a mídia. Eles fizeram uma mídia, novamente proprietária, só que muito mais barata e era um mini-DVD. Esse mini-DVD, ele não tinha... Ele tinha um espaço razoável, mas não chegava nem perto de um DVD. Ele tinha um ponto poucos gigas e, tipo, o DVD tinha muito mais que isso, né? Então, o que que acontecia nesse caso? Os caras, quando faziam o jogo Toy Party, ou tinha que aumentar o número de discos, ou comprimiam os dados, né? Ou tirava conteúdo. Então, novamente, eles arrumaram. Existia um espaço ok, mas não era o suficiente levando em conta o Xbox e o PlayStation 2. O PlayStation 2 e o Xbox tinham muito mais espaço. Então, novamente, era uma mídia proprietária também. Não era uma mídia proprietária cara, mas, como era uma mídia proprietária, possivelmente ela era mais cara que os DVDs, beleza? Então, resolveram esse problema, mas não resolveram esse problema totalmente. Ainda existia esse problema, ok? Story Paris, eles conseguiram trazer muito mais Story Party. Muito mais. Várias grandes empresas, né? Trouxe várias coisas interessantes. E um apoio muito grande da Capcom, né? Eles fizeram um contato lá com a Capcom, eles fizeram vários jogos, trouxeram vários Resident Evil e tudo mais. Não sei se foi a ideia, a melhor ideia, trazer muito Resident Evil pro GameCube. Porque eu não acho que o público-alvo da Nintendo seja muito um público que curte tanto Resident Evil. Porque Resident Evil não é um jogo tão família. E Nintendo é uma parada muito família. Se você for ver os jogos que dão certo, que vendem muito na Nintendo, são jogos mais família, um pouco mais casual e tudo mais da Nintendo, sempre foi. Não sei se foi a ideia mais interessante, pelo menos na minha opinião, mas trouxeram. Teve um apoio grande da Capcom, trouxe muita coisa. E vários jogos third party bem interessantes também, muito bons e tudo mais. Teve Need for Speed, teve várias coisas interessantes também. Beleza? Só que, assim, não deu tão certo, assim. Muito melhor que o Nintendo 64, mas não deu tão certo, né? Então, eu acredito que eles conseguiram resolver parcialmente mesmo esse problema. Não foi totalmente o que eles resolveram. O controle era outro problema do Nintendo 64, foi muito criticado também. Resolveu parcialmente também. Porque parcialmente surgiu o controle do GameCube, é excelente. Ele é muito bom. Eu acho ele muito, muito, muito bom mesmo. É um dos melhores controles. Aliás, é um dos controles mais confortáveis que existe. Só que ele funciona muito bem para os jogos do GameCube, né? Assim, do Nintendo 64 também. Mas o GameCube é melhor. Em outros jogos ele funciona melhor. Só que, assim, ele tinha alguns problemas. O D-Pad dele é minúsculo. É do tamanho do meu dedo mindinho aqui. Era um D-Pad minúsculo, praticamente inútil. O jogo de luta ali não... Era... Não servia para muita coisa, para ser sincero com você. O negócio era muito pequeno. Eles colocaram também o segundo analógico, só que era um segundo analógico bizarramente pequeno também. Não entendi porque eles fizeram um segundo analógico tão pequeno. Me incomoda, pessoalmente, assim, né? Pessoalmente, se for para jogar um jogo de corrida, algum jogo third party, algum jogo multiplataforma e tal, eu não pegaria o controle do GameCube. Eu pegaria ou o controle do Xbox ou do Play 2. Pessoalmente, eu acho melhor. Não do que do Xbox, né? Pelo amor de Deus, o menorzinho. Pessoalmente, eu acho melhor para o controle do Story Party. Mas agora, se você for jogar qualquer jogo da Nintendo, o controle do GameCube é excelente. Ele é muito bom e tal. Mas se você vai jogar outra coisa, um jogo de luta, qualquer coisa assim, eu acho ele um dos melhores. Pelo menos na minha opinião, né? Então, muita gente olhava para ele e ficava com um negócio meio assim, sabe? Eu já ouvi muito falar isso de gente que olha o controle do GameCube e fala, Nossa, esse controle é só uma bosta. E não é. Ele é muito confortável, muito gostosinho. Eu gosto muito. Muito melhor que o controle do GameCube. Nossa, muito melhor. Mas muito melhor que o controle do GameCube. Tanto que as pessoas compram, né? Para jogar Smash, o controle do GameCube até hoje. É tão bom que ele é. Mas ele é bom na proposta do GameCube. Acho que quando sai da proposta do GameCube, para jogos multiplataforma, eu não acho ele tão bom assim. Beleza? Então, foi um conserto bom, mas poderia ser melhor também. Mesma coisa, né? Então, assim... Ele meio que melhorou, mas de certa forma ele continuou na vibe do 64. Ele continuou na pegada 64. Acredito que não foi o suficiente para você bater no Play 2. E ainda chegou o Xbox ali. Junto também, entendeu? Então, o Play 2 foi um fenômeno. Ele melhorou tudo, quase, do Play 1. Óbvio, ele teve seus programas também, como dificuldade de programar e tal. Não era um console tão poderoso. O GameCube era um console poderoso, né? Ele era um console bom também, graficamente. Tinha jogos belíssimos. O Nintendo é muito lindo e tal. Mas não foi o suficiente. Eu não acho que ele teve nenhum erro grotesco. Que nem o Nintendo 64. Por exemplo, que nem o Sega Saturn da vida. Mas, numa geração tão concorrida. E com o PlayStation 2, que é o console mais vendedor de todos os tempos. Pequenos acertos não foram o suficiente para bater no Play 2. Entendeu? Eles não foram o suficiente. Só começou a ser o suficiente quando eles realmente modernizaram. Mudaram muita coisa. Que nem virou o padrão, né? Aí eles fizeram o Wii. Nossa, um negócio muito diferente e tal. Inovador e tudo mais. Deu certo. O Switch. Muito inovador. Muito diferente também. Prático. Reu muito certo. Foi um negócio bastante inteligente. Entendeu? Então, eu acho que eles descobriram que tentar bater de frente com a Sony. Numa proposta muito parecida de hardware. Não dava certo. Eles descobriram isso depois, né? Agora, tentando fazer isso que eles fizeram. Não funcionou, né? Então, acredito que esse foi o principal problema. Mas não teve nenhum problema grave no GameCube e tal. Eu acho que teve alguns problemas, por exemplo, de software. Um pouquinho. Por exemplo, o Mario. O Mario Sunshine. É o pior Mario 3D. É o pior. Na minha opinião, ele é o pior. Podem falar o que vocês quiserem. O Mario Sunshine é o pior Mario 3D, velho. Aí você sai do 64. Foi um baita do jogo, velho. Clássico. Aí você vai pro Sunshine, velho. E, tipo, ele pega e muda toda a proposta do Mario com uma mecânica de água lá. E foge muito do que é o Mario. Não deu certo. Não deu certo. Acho que foi um erro muito grande nessa questão de software e tal. Os Zeldas foram muito bons, né? Em relação... Em contrapartida, o Mario não ter sido tão bom. Os Zeldas foram excelentes, né? Do GameCube. Que é um negócio interessante também. Que deu muito certo. Beleza? Então, vamos falar dos jogos mais vendidos. Eu acredito que a culpa não foi tão no GameCube. Eu acho que deveria... É que ele não fez o suficiente. Entendeu? Pra chegar no Play 2 ali ia precisar de muita coisa. Ok? Vamos ver os jogos mais vendidos. Vendeu menos... Tem menos jogos de mais de um milhão que os 64. É, e o pessoal critica bastante os 64. Olha só. Aqui está. A gente tem o fenômeno que é o Super Smash Bros. Melee. Fenômeno. Principalmente de jogo competitivo e tudo mais. É um absurdo. A gente tem um jogo de gênero de luta. Há discussões se o Smash é luta ou não. Mas o gênero de luta é em primeiro lugar. Da Nintendo. Isso é revolucionário, velho. Foi em primeiro lugar aqui com 7.41 milhões de unidades, né? Pra você ter ideia... Olha pra vocês ter ideia de como o GameCube foi fraco em venda de hardware. Ah, de software, aliás. O Zelda. O novo Zelda. O Tears of the Kingdom. Ele vendeu, acho que já vendeu, 18 milhões de unidades. Vocês têm noção? O Zelda, que saiu há pouco tempo... O Tears of the Kingdom. Já vendeu 18 milhões de unidades. Ele bateu bastante no primeiro lugar do GameCube. Então, né? É uma diferença muito absurda. Beleza? Só pra vocês terem ideia da situação de que foi do software do GameCube. Em segundo lugar, a gente tem Mario Kart. Mario Kart é sempre sucesso. Por exemplo... Sempre, né? O jogo mais vendido do Switch é o Mario Kart. Então, o Mario Kart sempre faz sucesso. Double Dash trouxe uma mecânica interessante e tal. De você ter dois personagens ali, né? Eu acho o carro um pouco difícil de com o Noronar. Não sei porquê. Não é o Mario Kart que eu mais gosto, não, velho. Pra ser certo com você, eu tenho um probleminha. Agora, o Super Smash Bros. foi um fenômeno. Um fenômeno competitivo. Foi uma parada completamente absurda. Mario Sunshine. Que nem eu falei antes pra vocês. Ele trouxe uma proposta muito diferente do que o Mario sempre trouxe. E colocou essa mecânica aí de você utilizar água e tal. Pra pegar os bichos e tal. Ele ainda trouxe aquele negócio dos colecionáveis e tal. De você pegar as coisas que nem pegar estrelas e tipo de coisa. Do Mario 64. Mas a mecânica era tão diferente e tão esquisita. Que muitas pessoas não gostaram. E pessoalmente eu não gostei. Beleza? E pra mim é o pior Mario 3D. Ele vendeu 6.28 milhões de unidades. Aí a gente tem o Legend of Zelda. O Zelda que mais vendeu foi o Legend of Zelda. O Zelda Wind Waker. Que é considerado também um jogo da franquia Zelda excelente. O Wind Waker é um jogo muito bom. Graficamente belíssimo, né? Ele trouxe esse negócio mais desenhado, né? E tudo mais. Na época eu tava fazendo bastante sucesso esse tipo de gráfico. Fez muito sucesso. É um jogo divertidinho e gostosinho, velho. Eu gostei. Eu joguei ele já. Curti. 4.44 milhões. Do It's Mansion muito bom. Trouxe essa franquia maravilhosa. Excelente. Eu gosto de jogar com meu filho. Ele adora. Muito legal pra criança também, né? Graficamente muito bonito. Muito bonito graficamente. 3.33 milhões. Trouxe o Metroid Prime, né? Entrando lá pra um jogo mais pegada first person. Um jogo bom. Fez muito sucesso com algumas pessoas. 2.84 milhões. Animal Crossing. Finalmente entrando no ocidente. O Animal Crossing, né? Que foi explodir mesmo. Só no Switch. Essa franquia. Mas já vendia bem, né? Sétimo lugar aqui com 2.71 milhões. Lembrando que no Oriente, Animal Crossing já tinha saído no 64. Beleza? Então essa aqui foi a primeira aparição no Animal Crossing. Só que era... Acho que era Animal Forest no 64. Só que ele foi só aparecer no ocidente mesmo. Aqui. E esse jogo ocupava tanto espaço de memória que ele vinha com o Memory Card. Ele ocupava o Memory Card inteiro. Basicamente. Pra vocês terem ideia. Oitavo lugar aqui, ó. Mario Party 4. 2.46 milhões de entidades. Mario Party sempre fazendo sucesso. Um jogo excelente. Caro hoje em dia pra quem coleciona. Muito divertido também. Mario Party é... É certo. De dar certo, né? No 64 também era muito legal. Eu ia na locadora pra jogar no 64. Só pra jogar Mario Party com os meus amigos. Pra vocês terem ideia. Pokémon Colossil. Ainda fazendo sucesso, né? Essa série aí. Pessoalmente esse eu não joguei. Então não tenho muito o que falar em relação a esse jogo. Aí temos Mario Party 5 e 7. Paper Mario. Thousand Year Door. Jogo legal também. Eu acho um jogo bacana, véi. Joguei um pouquinho. Gostei bastante. 1.91 milhões. Star Fox Adventures. Não tenho muito... Não joguei muito isso aqui não, véi. Sonic Adventure 2. A gente tá trazendo... Trouxe o Sonic do Dreamcast, né? Para o GameCube. Já que o Dreamcast foi pro buraco, né? Mario Party 6. Outro Mario Party. Pikmin. Trazendo Pikmin. Não é uma franquia... Nossa Senhora! Que franquia de sucesso, Pikmin. Mas é divertidinho. Não é divertido. Você gosta de um negócio um pouco mais estratégico. Em tempo real. De puzzle e tal. É uma parada interessante, véi. É uma parada interessante. Resident Evil 4, né? Que era pra ser o exclusivo de GameCube. Que não foi. E tal. E tanto que graficamente... Ele é melhor. Muito mais interessante graficamente e tudo mais. Do que no Play 2, viu? A versão do GameCube. Que é a versão original, né? E tal. O jogo fez grande sucesso no Play 2, né? Ele não vendeu muito aqui. É 1.60 milhões só. Ele dá no Resident Evil 4. Pra vocês terem ideia de como o GameCube foi fraco, né, cara? Foi muito fraco mesmo. Super Mario Strikers. Jogo de futebol, né? Do Mario. F0GX. Um jogo muito legal de corrida. Rápido. Divertido. Só que ele é um pouco difícil. Eu acho que pro público da Nintendo... Eu acho que é um jogo... Uma dificuldade um pouco elevada demais. Eu diria, viu? Mas é um jogo meio legal. Legend of Zelda Twilight Princess não vendeu tão bem assim. Impressionante. Ele vendeu menos que Super Mario Strikers, maluco. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável mesmo. Muito inacreditável. Ele é um jogo interessante. Ele traz uma proposta curiosa em relação à história e um pouco mais madura. Pode ser que ele não vendeu tão bem justamente por ele ser um jogo mais maduro mesmo. Uma história um pouquinho mais adulta em relação aos outros jogos da franquia. E ele vendeu bem menos do que o Wind Waker, que é muito mais infantil. O Wind Waker é bem mais pegado à criança, né? Eu acho que foi por causa disso. Lembrando que a Nintendo, ela faz sucesso no público casual. Público familiar. Então, acho que foi por causa disso. Acho que foi por causa disso, viu, galera? Acredito que seja por causa disso. Pokémon XD Game of Darkness. Esse pessoal fala bem, mas eu não... Pessoalmente, eu nunca joguei. 1.42 milhões. Uma coletânea aqui do Sonic. É coletânea dos jogos do Sonic antigo. É isso. Tá aqui na lista. Resident Evil. Jogo excelente. Também Resident Evil, aparentemente, não vingou tanto no... Vendeu ok no GameCube. Mas que nem eu falei pra vocês, cara. Eu não acredito que a proposta da Nintendo... Eu não acredito que o público da Nintendo seja um público voltado pra um tipo de jogo de terror, assim, não. Que nem vocês viram. A diferença do Legend of Zelda Twilight Princess e do Wind Waker... Só por causa de uma proposta diferente de história, de ambientação, um negócio um pouco mais maduro... Já fez uma diferença de vendas absurdas. Então, Resident Evil, apesar de ter trouxe esse jogo excelente... Que é um remake do primeiro jogo do Resident Evil. Jogo muito bom. Graficamente lindo. Pô, 1.35 milhões. É pouco. Então, assim... Não acredito que sequer o público mesmo. Que nem eu falei antes, cara. Eu não sei se foi a ideia certa. Esse jogo devia estar no Play 2, na minha opinião. Então, é um pouco estranho e você vê que o negócio não vingou tanto assim. Em relação a vendas. Mas o jogo é excelente. Um joguinho de, tipo, o Mario Kart do Kirby, né? Também o pessoal fala bem. Final Fantasy Crystal Chronicles. Achei um jogo meio complexo, esquisito e tal. Eu não entendi direito esse jogo. Eu fujo a hélio, velho. O jogo do Mario Golf. Clássico também, né? Outro jogo do esporte do Mario. Um jogo divertido. Bem okzinho e tal. 1.27 milhões. Resident Evil Zero, né? Também não foi um jogo que vendeu também. Acredito que se tivesse saído no Play 2, teria vendido... Ou no Xbox mesmo. Teria vendido muito mais. Eu não acho que é a proposta do GameCube. Resident Evil, né? Outro jogo também bem legal. Não, não teve um desempenho tão bom assim, não. Donkey Konga 2. Que era o jogo de você usar os tamborzinhos e tal. Fez um sucesso na época. Mario Power Tennis. O jogo de tênis do Mario. Sempre muito divertido. Eu gosto bastante. Star Wars Rogue Squadron 2. É um jogo interessante. Divertido até. E graficamente muito bem feito também. Era um jogo legal. Fez bastante sucesso. Pikmin 2 também. Vendeu o ok e tal. A gente já comentou sobre esse jogo. O Metroid Prime 2, né? Continuando a franquia Metroid Prime. Soul Calibur 2 também. Jogo de luta excelente. Graficamente muito bem feito e tudo mais. Esse eu sempre esqueço. Mas eu acho que esse era o que tinha os personagens de cada franquia, né? Eu acho que tinha o Link nesse jogo e tal. Tanto que saiu uma versão do Soul Calibur 2 que vinha com... Acho que era o Spawn no Xbox e eu acho que era o Rei Hashi no Playstation. Posso estar errado. Começou com esse negócio dos personagens convidados aí. E aí tem uma versão tipo Ultimate do Soul Calibur 2 que saiu no Play 3. Só que não tem o Link, né? Porque os caras não conseguiram a licença. Puta sacanagem. Starfall Assault. Não joguei. Eu já ouvi muitas críticas em relação a esse jogo. E Mario Baseball. Que é um esporte mais conhecido nos Estados Unidos mesmo, né? Então é isso, assim. Tipo, tem jogos muito bons. Não tem nada que eu diria que é primoroso. Acho que o mais primoroso aqui seria os Resident Evil, Twilight Princess e o Wind Waker e o Luigi's Mansion. Detroit Prime fez um certo sucesso também. Um jogo interessante. Mas você não tem aqueles jogos obra-prima clássicos do Nintendo 64, né? Você não tem e os jogos não venderam tão bem assim, ó. E mesmo assim, apesar de ter um certo número grande de third parties, a maioria dos jogos aqui é tudo Nintendo, né? E Capcom. Ó, Nintendo, 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 Capcom, Sega. Nintendo, Capcom e Sega, né? Tem um da LucasArts aqui que é o Star Wars, né? E o da Namco. Mas foi isso. Teve um certo apoio da Namco também. Então, apesar de ter um apoio ao third party, eu parecia que o público que tava querendo third party foi pra outros consoles, né? Foi pro Xbox e pro Play 2. Então, ele é um console interessante. Foi um console interessante. Ele conseguiu arrumar mais ou menos alguns erros do Nintendo 64, mas não foi o suficiente, né? E aí, a gente vai ver depois quando a gente falar do Wii que foi necessária uma mudança drástica na proposta, né? Dos consoles da Nintendo pra conseguir buscar um público maior, né? Eles realmente perceberam que não adianta você tentar bater de frente na proposta com a Sony. E aí, eles mudaram completamente a proposta. Foi bem acertado. Se você for ver a lista, você já vê, cara, que é um público especificamente Nintendo e tal. Então, eles abraçaram realmente esse público, né? O próprio Switch mesmo. E trouxe uma proposta que ia agradar mais ainda e trazer mais pessoas diferentes também, né? Pra esse pessoal. E foi o que deu certo. Foi o que deu certo no futuro da empresa, né? Se continuasse assim, eu acho que não ia dar bom pra Nintendo, não. Eu acho que se ela continuasse batendo de frente na proposta, na mesma proposta com o Xbox e Sony, eu acho que ia dar ruim. Ia dar ruim mesmo, beleza? Então, o que vocês acham do GameCube? Vocês acham que foi um bom console? Vocês acham que ele é melhor que o Nintendo 64 ou pior que o Nintendo 64? Vocês acham que ele é um dos melhores consoles da Nintendo ou não, né? Eu acho que ele é um console ok. Vou pegar os consoles da Nintendo, tem muita coisa melhor, na minha opinião, de console da Nintendo. Mas eu gosto mais do GameCube do que do Wii. Gosto mais do GameCube do que do Wii. Pra ser sério com vocês, mas é porque eu sou um público um pouco diferente. Foi um console. Foi um console nota 6, vai. 6, 7. Nota 6, talvez? Não sei. Qual que é a nota que vocês dão pro GameCube aí? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Não é? Não é um Super Nintendo. Não acho que também é o Nintendo 64, não. Apesar do Nintendo 64 ter vários problemas, eu gosto mais do Nintendo 64 do GameCube, velho. Pra ser sincero com vocês, gosto mais. Gosto mais mesmo. Mas, diga aí nos comentários. Quero saber o que vocês acham. Tem muitas pessoas que amam de paixão o GameCube. Tem outras pessoas que não gostam tanto dele. Tem pessoas que nem eu que acham que ele é só ok. Então é isso. Quero saber o que você acha dele nos comentários. Se existe alguma coisa que eu não falei aqui, erros e acertos do GameCube que vocês querem citar aí nos comentários e eu não falei, diga aí também que eu quero saber, beleza? Lembrando que essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo falando dos consoles, beleza? Já falei do Super Nintendo, já falei do Mega Drive, falei do Play 1, falei do Play 2 e de outros consoles também. E eu vou tentar fazer de todos, beleza? Então, aos pouquinhos, se eu ainda precisar falar do Nintendinho, por exemplo, aos pouquinhos eu vou falando todos os consoles. Essa é uma proposta de eu discutir, analisar, como se eu fosse um amigo seu. Negócio bem casual, com pouca edição e tal. Como se a gente estivesse conversando entre amigos sobre o console. Ah, o que você achou do GameCube? Ah, eu achei isso, 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 beleza? E a gente analisa, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like. Se inscreva no canal. Poucas pessoas se inscrevendo no canal. Tem gente que tá... Eu tô ligado que você aí, você assiste o canal desde o começo e ainda não se inscreveu. Se inscreva aí, ajuda. A gente tá quase chegando a marca de 70 mil inscritos. A meta é chegar a 100 mil inscritos algum dia. Então, faça parte, cara. Ajude, não custa nada. Você aperta um botãozinho aí, dê aquele like, ativa o sino. Acompanha o canal que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Ajuda aí e dá uma força. Então é isso. Até a próxima quest. Tchau! 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 Tchau!